Confira os destaques desta segunda-feira, 18 de abril, de Quanto Mais Vida, Melhor. Gui termina com Flávia. Talvez não seja para ficarmos juntos. Médico será liberado da prisão, mas ficará desiludido com sequência de acontecimentos desde a troca de corpos. Entenda. O casamento de Flávia e Guilherme desandou. Como médico, no corpo da dançarina, preso acusado de envolvimento com as máquinas caça-níqueis encontradas na padaria de Juca, as coisas ficaram complicadas para o casal Flagui. No capítulo desta segunda-feira, 18, de Quanto Mais Vida, Melhor. Flávia, no corpo de Guilherme, ainda terá que lidar com ironia de Rony e Cora, os responsáveis pela armação, e a denúncia. Dia triste, né, doutor? A noiva deixou o noivo sozinho na igreja, dirá o bandido. Enquanto isso, na delegacia, Flávia Guilherme tentará explicar para os delegados que não tem nada a ver com as máquinas. Rony armou pra mim, está na cara. Então, Guilherme e Flávia chegará beijando a noiva, ou melhor noivo. Meu amor. Vou te tirar daqui. Advogado. O pai de Guilherme, Daniel, conseguirá liberar Flávia Gui. A acusação de contravenção, não é suficiente para manter minha cliente presa. Mas o pior ainda estará por vir. Já em casa, Gui, desiludido com os últimos acontecimentos desde a troca de corpos, terá uma conversa dura com Flávia. Quero esquecer tudo isso. Tudo. Estou falando da gente. Essa troca de corpos. O casamento que não aconteceu. Talvez nosso destino seja outro. Talvez não seja para a gente ficar junto, Flávia. E agora? Será o fim do casal Flágui. Não perca os próximos capítulos da sua novela da Sete.